Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Suave, sou advogado e hoje nós vamos falar sobre as idades que os pensionistas têm. Pensionista pode casar, pode trabalhar, pode se aposentar, loas, passa para os seus dependentes? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu queria dizer para vocês que o que é pensão por morte? É um benefício que o INSS paga aos dependentes economicamente daquele assegurado após a sua morte. Vamos lá, vamos falar das seis curiosidades que as pessoas mais têm sobre pensão por morte? Dúvida 1. Qual a idade limite para o recebimento do benefício de pensão por morte? Essa resposta é muito simples, né? É até aos 21 anos, mas só que a gente tem que fazer aí uma divisão entre o cônjuge sobrevivente viúvo ou viúva e os filhos. Sendo que o principal é os filhos. A idade, como eu disse, é até os 21 anos. Existe uma grande discussão nos tribunais que alguns filhos dependentes, eles entraram com ações fazendo uma comparação à pensão alimentícia. Eles quiseram que essa pensão por morte fosse paga até depois que terminasse a faculdade, ou seja, até os 24 anos. Mas isso não procede, o que vigora é até os 21 anos. E será dividido em partes iguais entre o cônjuge e os seus filhos. Um exemplo claro, se tem dois filhos e tem um cônjuge e for 600 reais, vai ser 200 para cada um. Se esse filho aqui tem alfa 1, alfa 2 e cônjuge, ele completou 21, ele deixa de receber. Aí vai ser dividido só entre a esposa e aquele filho que não completou ainda os 21 anos. E assim sucessivamente. Existe ainda a possibilidade desse dependente ser inválido. Neste caso, não é a idade de 21 anos. Pode ser aí vitalícia, ou seja, para o resto da vida. Mas, ele completando 21, vamos imaginar que ele complete 25, 30 anos. E essa invalidez, vamos supor que seja uma invalidez aí que não seja permanente. Uma hipótese que eu estou criando aqui. Aí vai se encerrar, tá? Ele vai receber até os 30 anos, tá? E aí vai se encerrar porque ele pode voltar aí ao mercado de trabalho. Dúvida 2. O benefício de prestação continuada pode passar para os dependentes como pensão por morte? Não, né, pessoal? A gente sabe que não. Quem recebe o LOAS aí, conhecido como BPC, não passa para os herdeiros. Está no decreto 6.214, no seu artigo 23. Ele é intransferível. A pessoa que recebe aí, faleceu, é intransferível para o seu cônjuge, sobrevivente, ou até mesmo para os seus herdeiros aí, sucessores. Dúvida 3. Pensionista pode trabalhar, assinar a carteira? E se contribuir, pode se aposentar? Pode sim. Pode trabalhar, sim, de carteira assinada, que não vai perder o benefício. A não ser que esse benefício seja por causa aí de uma invalidez. Aí, neste caso aí, não. Você que trabalha, né, de carteira assinada, que é pensionista, você pode receber os dois? Ser aposentada e pensionista? Sim, pode. Mas tome muito cuidado. Com a nova reforma da Previdência aí, isso pode ser mudado. Mas a pensão, ela pode ser vitalícia? Sim. Se no momento da morte do segurado, o cônjuge ali tiver 44 anos ou mais, sim. São duas hipóteses. Essa é uma, e a outra é que ele seja aí, que tenha uma deficiência física ou mentalmente. Mas se por acaso cessar a invalidez ali daquele filho ali, vai cessar também aí o seu direito, né, de receber a sua pensão por morte. Vou citar um exemplo aqui. Uma viúva, por exemplo, que no momento da morte do seu segurado, ela tenha 29 anos. Se ela tiver 29 anos, conforme as regras atuais do INSS, ela vai ter direito a 10 anos de receber a pensão por morte, né? Porque é de acordo com a idade, né, pessoal? Já não é mais vitalício as pensões, né? Nem todas, algumas sim. Depende muito da idade, conforme eu já falei. Mas vamos imaginar que essa viúva tenha 29 anos, ela vai ter direito a receber 10 anos de benefício. Só que nesse intervalo de 10 anos, ela sofre um acidente, fica inválida. Neste caso, ela vai receber por toda a vida. Vai ser vitalícia. Mas vamos imaginar que ela, depois de alguns anos, ela melhora e vai trabalhar de carteira assinada formalmente ou informalmente. Neste caso, também sendo provado, ela vai perder ali a qualidade de segurado ali de pensionista. Mas claro, vai ter ali a sua ampla defesa para ela se defender ali também, tá? Vou citar agora o exemplo do filho. Citei do cônjuge sobrevivente, agora vou citar o exemplo do filho. Eu já falei que os filhos têm direito de receber até os 21 anos. Mas, um exemplo. Este filho, ele tem ali 16 anos. E ele sofre ali um acidente. O mesmo exemplo da viúva. Ele sofre ali um acidente, fica inválido. Este filho, ele vai receber por toda a vida. Os outros irmãos dele, se não tiver nenhuma deficiência nesse período, chegou 21 anos, vai cessar. Mas, se ele ficar incapacitado para o trabalho, ele vai receber por toda a vida. E aí, segue as mesmas regras. Se neste período, futuramente, vamos imaginar que ele esteja de 30, 40 anos depois, ele voltar ao mercado de trabalho, ele pode ser sim, pode perder a qualidade de segurado. Dúvida 4. Caso um pensionista se case novamente, ele perde direito ao benefício? Não perde, né, pessoal? E eu recebo ainda essas perguntas diariamente. Não perde. É porque a primeira legislação nossa previdenciária, ela é 1923, né? Os trabalhadores ferroviários aí, naquela época, sim, perdia. E esse mito é até hoje. Mas nós estamos aqui para poder quebrar esse mito aí e isso não vigora. O viúvo ou a viúva aí que recebe pensão pode casar tranquilamente, sem problema nenhum, que não vai perder. Dúvida 6. É possível receber dois benefícios de pensão por morte? Não, né, pessoal? Não tem como acumular duas pensões, né? Se ela ficou viúva ali do seu esposo, a sua esposa, não tem como ela acumular com uma outra, tá? No máximo aí que ela pode exigir aí seria a mais vantajosa para ela. Mas ela não pode acumular aí duas pensões. Mas ela não pode acumular aí duas pensões.